Tô fazendo um ovo de Páscoa Pra menina dos meus sonhos Ela vai ficar muito feliz Isso eu garanto Ela vai ficar muito contente Eu coloquei até bolinhas Olha ela ali, tá muito bonita Olá linda moça, um presente vai ganhar Não acredito, na minha frente apareceu um menino Ele deu um ovo de Páscoa também Só que o dele é bem maior que o meu, maior que o meu Vem neném, passeia comigo agora Vem, vamos na praça tomar um sorvete Com muita raiva dele eu fiquei Triste eu fiquei Oh menino, muita calma Não precisa ficar chorando A gente pode brincar muito Vai levantar Vamos ligar a TV E assistir um bom filme E do lado eu separei um pote de sorvete Seu coração quebrou, podemos consertar O dia inteiro Vamos brincar e andar de bicicleta Vamos jogar bola e sorrir a peça Meu coração já tá ficando bem Ficando bem Dia inteiro Vamos brincar no balanço Também Escorregar no escorregador Meu coração já tá ficando bem Ficando bem Ficando bem